Fala galera, vocês estão no Gameplay Regiota aqui, falo com vocês o David Jones Galera, sinceramente, eu nem ia falar sobre isso não, mas vocês me pediram tanto que tá bom Vamos falar sobre o GTA 6 O GTA 6 pra Playstation 2 aqui do Brasil É porque, é impressionante, só porque é do Brasil a pessoa acha que a gente tem que falar sobre Mas olha só, eu vou explicar o que aconteceu Recentemente, algum malandro aí Obviamente, pegou aí o GTA San Andreas, sei lá que GTA que pegou E meteu um monte de mod, botou dentro do DVD, meteu a capa E tá vendendo aí o GTA 6 pra Playstation 2, GTA 6 Na verdade tá mais pra GTA 56, eu vou chegar lá ainda Mas o que aconteceu, a mídia internacional pegou isso E saíram vários artigos no mundo inteiro zoando Porque alguém postou no Reddit e o negócio viralizou Mas então vamos dar uma analisada na imagem do GTA 6, taca aí Bom galera, você pode ver ali o glorioso GTA 6 pra Playstation 2 Ali em cima do Playstation 2, até tá bonitinho o logo não sei o que Mas aí vamos fazer uma análise melhor disso aqui Você pode ver as imagens, né? As de baixo São imagens que você pode achar no Google, né? Mas o que mais me chama atenção é o logo do GTA, né? Porque você tá vendo ali que tá o logo do GTA 5, tá? Exatamente o logo do GTA 5 Só que em vez de tá escrito 5 ali, tá escrito 6 E tem um 6, muito do mal feito Do lado ali do GTA 5 Nem tá grande o suficiente a porra do 6 Pra parecer que é o GTA 6 Então tem o GTA, é o GTA 5 e 6 Ou GTA 56, ou GTA V6 Eu acho que eles acharam que a galera O povo é burro e não sabe que o V é 5, né? E aí fica assim, minha nossa senhora, que coisa horrorosa E aí você tá vendo ali Que tem uma mulher com a shotgun Sabe quem é? Sabe quem é essa mulher? Essa é a mulher do Exterminador do Futuro Da série do Exterminador do Futuro E tá aí ela, realmente, com certeza Confirmado Participando aí do GTA 6 Tem um cara com uma sniper ali Um troço mega genérico Eu vou falar pra vocês Se eu achar esse jogo pra baixar e jogar Eu vou baixar e vou jogar Tá certo? Se eu achar Não sei se eu vou achar Mas se eu achar Se alguém tiver o link pra baixar esse GTA E Por favor, manda pra mim no Twitter Mas, gente, não tem muita coisa mais pra falar sobre isso É o GTA 6 Pra Playstation 2 Cheio de mod Vagabundo é foda, maluco Eles vão fazer de tudo pra ganhar a parada aí E isso aqui ganha tração Mas aí, eu vou te falar Eu vou te falar que Despertou minha curiosidade Eu gostaria de ver O que eles fizeram Pra chamar GTA 6 Eu gostaria de ver É... Eu queria muito achar pra baixar Pra poder jogar Porque eu tô curioso Realmente tô curioso E vocês? O que vocês acham disso? Comenta aqui embaixo, tá bom? Então é isso, galera Muito obrigado a todos que assistiram Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo Valeu E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma